Nesse vídeo eu quero te apresentar uma ferramenta muito legal que vai servir tanto para você migrar Windows de um HD para um SSD, até mesmo gerenciar suas partições. Você consegue converter o seu sistema operacional de MBR para GPT, de GPT para MBR e fazer muita coisa bem legal. Vem comigo que eu vou te apresentar essa ferramenta e vou deixar o link dela aqui na descrição e também no primeiro comentário caso você goste. A ferramenta que eu quero te mostrar hoje é o PassFab4AZ Partition, uma ferramenta sensacional que você consegue fazer muita coisa e ela pode te ajudar muito no seu dia a dia, principalmente se você for técnico de informática e precisa utilizar com frequência. Essa ferramenta basicamente serve para você fazer a migração do sistema operacional de um HD para um SSD ou de um HD pequeno para um HD maior ou vice-versa. Você também consegue converter as partições de MBR para GPT ou de GPT para MBR. Para você utilizar a ferramenta é só você clicar no botão grátis aqui, o botão verde para você estar fazendo o download gratuito dela, tá? Observe que ele começa aqui em cima, após isso é só você clicar sobre ela, dar um sim que é a permissão do Windows e depois minimizar tudo que tiver aberto. Aqui ele vai carregar essa janelinha para você fazer a instalação normalmente da ferramenta aí no seu computador. Simplesmente você vai clicar no botão verde e instalar e aguardar o processo de instalação ser finalizado. Após finalizar o processo simplesmente você vai clicar no botão verde verde em começar. Então após executar a ferramenta basicamente ela vai aparecer desse jeito para vocês, uma ferramenta bem legal e bem construída, ela consegue separar essa categoria de tudo que você pode fazer com ela e você simplesmente consegue trabalhar com essa ferramenta. Eu vou apresentar para você todo o processo aqui e te ensinar a utilizar a ferramenta e caso você quiser, baixa e já deixa guardada no seu computador porque em algum momento você vai precisar utilizar ela, tá? Então a primeira opção opção aqui é clonar disco, onde você simplesmente pode clonar um HD, você tem um HD com um sistema, quer passar para outro ou vice-versa, você consegue clonando fazendo isso facilmente, tá? Você também consegue clonar uma partição, se você quiser repetir os arquivos que tem em uma partição para outra partição, você consegue fazer isso tranquilamente também. Outra opção bem legal que tem nessa ferramenta é a opção de migrar SEO, que serve basicamente para você migrar o seu sistema operacional, você vai selecionar o HD ou SSD que você tem, seja ele um HD pequeno, um HD grande e você vai conseguir migrar o seu Windows já com seus arquivos e com o seu drive de um para o outro, tá? Você clica abaixo aqui em algum desses locais para selecionar a partição que você quer mandar o seu sistema operacional, tá? Observe que a própria ferramenta ela já reconhece o seu Windows como um disco de origem, aqui está ele e você se você quiser, você pode simplesmente migrar para um desses dois que vai estar conectado no seu computador também. Mas um ponto bem importante é que se você não estiver no mesmo formato, por exemplo, o meu disco de origem ele é GPT, observe que eu tenho aqui o outro disco que ele não é, ele é MBR, tá? Então para isso, para ficar tudo perfeito, você precisaria converter para deixar tudo no mesmo formato, e observe que você consegue converter de GPT para MBR ou de MBR para GPT, é algo sensacional e super fácil de fazer. você observe que clicando aqui, ele já manda a gente para uma tela que localiza todas as nossas partições, tá? Então no caso, você consegue verificar aqui qual o seu HD ou a sua partição que não está no formato GPT que você precisa no momento. Aí você simplesmente seleciona a partição que você quer e continua para converter ela para MBR ou para GPT, tá? Lembrando que eu não vou fazer esse procedimento porque os meus HDs contêm arquivos, tá? Que no momento eu não tenho um outro HD para mostrar para vocês fazendo tudo isso na prática, tá? Mas é super fácil de fazer, por isso eu resolvi somente apresentar a ferramenta aqui nesse vídeo. Outro ponto bem interessante dessa ferramenta é a questão aqui de gerenciar a partição, onde você pode gerenciar todas as suas partições aqui e fazer muita coisa nelas. Consegue migrar o sistema, redimensionar, estender, diminuir, dividir, mesclar, deletar, formatar, alterar a letra ou converter para a partição lógica. Super simples de utilizar. Então é basicamente isso, meus manos. Uma ferramenta muito completa que pode te ajudar muito no seu dia a dia e em algum momento você vai precisar utilizar uma dessas funções. Então já deixa esse vídeo como favorito aí no seu navegador, já salva também o nome da ferramenta ou deixa ela baixada aí no seu HD ou SSD porque uma hora você vai precisar. Eu vou ficando por aqui, eu espero que a gente se veja logo logo em um próximo vídeo.